Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje é dia do leão, né? Dia 26, dia do carneiro, também é o dia do macaco. Sexta-feira fazendo valer aí, deu galo aí no coco. Muito bom, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Luan, aí da banca Estrela da Sorte. Vamos lá às viradinhas, né? Olha, tarde bonita, pode ser que vai? A água vai rolar, viu? Ó, aqui ó, eu tô com o palpite aí no leão aí, ó, 0,64 é uma boa, hein? 2,74 do pavão, 815 da borboleta, repetiu aí a 500, né? 0,50 do galo, 0,31 do camelo, ó, deu pra dar um talinho, ó. Então, ó, 160 do jacaré, 150 do galo, 938 aí do coelho, 814 da borboleta, 648 do elefante, 985 aí do tigrão, 320 do cachorro, 756 do gato, aí canal lindo demais, mais uma vez um tadinho aí, né? Centena invertida que ela gosta de jogar, né? 0,34, 652 aí do galo, 975 do pavão, meu grande amigo Rossi pegou essa milhar, 372, muito bom. Então, ó, 327 do carneiro, 432 do camelo, 375 do pavão e 976 aí, ó, do meu grande amigo Fábio. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou de 26 do carneiro, 09 do burro, 48 do elefante, 64 do leão, 76 do pavão. Carneiro, burro, elefante, leão e pavão. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0726 aí do carneiro, 6209 do burro, 0448 aí do elefante, 0064 do leão, 0976 do pavão e 1960 aí do aniversário. Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!